Novidades no Internacional Para a disputa do Mundial, o clube apresentou os novos uniformes que foram inspirados na década de 70 A época do tricampeonato brasileiro Ianzu, um dos jogadores que desfilou com um manto, aprovou Sinceramente a camiseta é muito linda, muito bonita E a verdade é que eu não fico orgulhoso por mostrar o material e tudo Mas sobretudo o torcedor que pode comprar, pode vestir, nós que vamos usar é um orgulho muito grande Como falta pouco mais de um mês para o Mundial de Clube, até a moda árabe foi adotada E a ansiedade pelo torneio Abu Dhabi é grande Contento, primeiro tem que ver se vai estar na lista Sempre um jogador tem que esperar até o último momento para ver se pode viajar Uno quer viajar, quer jogar, quer fazer muitas coisas Mas sempre com respeito, eu respeito muito cada decisão, sempre fui igual E para a minha carreira, para o encerro da minha carreira seria espetacular Mas vamos esperar um mês mais e esperemos estar em Abu Dhabi Mas vamos ter que ver se vai seguir E aí